Música Olha, eu estou com o construtor Wagner Conte da CSO, uma das melhores empresas aqui que nós temos na Baixada, a gente tem muito orgulho disso, de grandes empresas participando desse evento da Litoral Decora, agora que acontece em maio. Qual a expectativa da empresa e você tem lançamentos muito, muito importantes, não é isso? É isso aí, nós estamos lançando 70 apartamentos entre São Vicente e Praia Grande, todos voltados para o programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, com uma condição bem especial, né? Especial, e eu acho interessantíssimo participar do evento, porque o comprador que passeia na feira para comprar apartamento, ele quer comprar apartamento, decorar sua casa, tudo no mesmo ambiente. Eu acho isso fantástico, porque otimiza o tempo, ele tem opções variadas para você investir de preço de A a Z na sua casa. E eu tenho certeza que vocês vão dar condições bem especiais dentro desse evento, né? Não, nós estamos até com algumas surpresas. Olha aí, conta uma aí para nós. Não, de repente a gente fazer, quem comprar no evento, nós vamos dar ou uma cozinha, ou alguns ambientes decorados do empreendimento. Que bacana. Fala um pouquinho mais do empreendimento, são quantos metros quadrados mesmo? E dá valor também para mim, para o pessoal já começar a se preparar. Todos são na faixa até 190 mil. Eu vou estar lançando sala living, um dormitório e dois dormitórios. São aproximadamente metragens variadas de 40 a 68, 70 metros quadrados de área útil. Um sala living com mais de 40 metros quadrados é um tamanho expressivo, né? É, todos com vaga de garagem, novo, bem localizado, são bairros bons de São Vicente e de Praia Grande. É, vai ser um negócio bem interessante, um empreendimento, são alguns empreendimentos. Bacana, olha aí. Você já deu a dica aí, já tem uma certa surpresa. Vamos lá conhecer esses lançamentos lá na Litoral Decor. Prazer em ter você aqui no nosso programa. E vamos ficar na expectativa, vai ser um grande evento e olha, acho que não vai sobrar unidade nenhuma, hein? Espero que não, para todos os construtores. Com certeza. Obrigado. E aí E aí E aí Olha, nossa cidade vai receber a Litoral Decor, uma grande feira de móveis, decoração e construção. Ela vai acontecer agora entre 15 a 24 de maio lá no Mendes Convention. E o Ricardo Valela é o responsável por toda essa organização desse grande evento da arquitetura e decoração. Ricardo, você que já é desse setor, promove, né? Vários eventos, várias feiras. Como é que está a tua expectativa para essa Litoral Decor? É, baseado nos anos anteriores, né? É, acredito com muito sucesso. São cada ano que se passa, novas tendências, lançamentos e uma coisa muito importante que são fabricantes. São fabricantes de várias regiões aqui do Brasil, que é de Gramado, de Paraná, de São Paulo, São Bernardo. Então são fabricantes que vêm de várias regiões e também alguns lojistas da cidade também, né? Ou seja, a família vai na feira, vai na Litoral Decor e também vai poder comprar. Ou seja, vão estar sendo produtos ali colocados a preço de fábrica, podendo ser vendidos, é isso? Exatamente. É uma feira para ser comprada a preço diretamente da fábrica, né? Não é somente uma amostra, é para realmente comprar, né? A pessoa se apaixona por uma tendência nova, um sofá eletrônico, enfim... E lá vai encontrar um preço diferenciado. Diretamente da fábrica. E até os lojistas também, me comentavam agora há pouco, alguns lojistas, que eles também vão estar com preços e produtos em promoção também, em condição diferenciada de pagamento dentro da Litoral Decor, né? Exato. Os lojistas, eles fizeram parceria com fábricas que não vão estar vindo por cá e vão estar com os preços diretamente da fábrica, né? Bacana isso. Olha, construtores também estarão presentes. O mercado imobiliário deu uma certa paradinha, uma estacionada, mas promete reaquecimento agora para esse segundo semestre. E eles que estarão participando lá da Litoral Decor também prometem condições excepcionais, é isso? Com certeza. São muitas construtoras da região, desde Guarujá até Mongaguá, Santos, Praia Grande, né? Que vão estar justamente oferecendo os imóveis prontos e em construção com valores abaixo da tabela durante o feira, entendeu? Bacana isso, hein? Bom, repetindo para vocês, de 15 a 24 de maio, lá no Mendes Convention Center, a Litoral Decor vem trazendo novidades no setor da decoração, da arquitetura, preços promocionais e vários produtos lá, preços direto de fábrica também e o mais importante também, o seu imóvel, o imóvel que você quer trocar, você quer adquirir, você vai ter imóveis desde sala living até os mais luxuosos, como coberturas, enfim, não só em Santos, como na Praia Grande, São Vicente, Guarujá, toda a Baixada Santista. Parabéns por essa iniciativa, a Decor News está apoiando esse grande evento, todo evento que é bom para arquitetura e decoração, a Decor News sempre apoia, e acredita realmente que a Litoral Decor vem para cumprir esse grande evento de uma forma belíssima. Parabéns, Ricardo. Ok, muito obrigado, João, a gente conta com vocês aí. Então, agora em maio, está bem próxima, então a pessoa não vai ficar triste, inclusive não é só móveis também, a pessoa pensa numa cortina, num tapete, numa persiana. Todos acessórios, né? Tudo, tudo para a sua casa, né? Bacana. Tá bom? Parabéns. Falou, João. Falou, João. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.